E agora é lei em Aparecida de Goiânia. Ninguém pode entrar de capacete em estabelecimentos comerciais e locais públicos. Agora os comerciantes têm 60 dias para colocar as placas. As plaquinhas já podem ser vistas há muito tempo em alguns comércios. Motociclistas têm aos montes, mas o capacete que eles precisam colocar é usado como disfarce por alguns poucos mal intencionados na hora de cometer crimes. Por isso as placas. Mas agora a proibição ganhou ainda mais força. O projeto de lei aprovado na última semana proíbe que qualquer pessoa entre em estabelecimentos comerciais com capacetes ou máscaras dificultando a identificação. Os comerciantes que já gostavam da ideia agora são amparados por lei. Nós buscamos junto ao comerciante poder dar esse suporte, dar esse amparo, dar essa autonomia ao comerciante que ele possa proibir a pessoa a entrar no estabelecimento comercial com a face oculta. A lei é a de número 3.289 e já está valendo. Os comerciantes gostaram da ideia. Aqui no estabelecimento eu coloquei essa placa devido aos assaltos que estava tendo aqui na região. Inclusive eu fui assaltar duas vezes. E eles mesmos, donos de estabelecimentos, têm até 60 dias para colocar as placas com o número da lei, a data de publicação e o texto que indica a proibição. E aí Obrigado.